Olá, meu jardim! E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Tudo legal, legal? Aproveitaram o final de semana juntinhos com a família, foram passear, foram ao shopping, à praia, mas lembrando que com todo cuidado, sempre usando máscara e álcool em gel. Então vamos dar início a mais uma semaninha juntinhos com a tia Camila. Para iniciar a nossa semana, vamos conversar com o nosso amigão, Papai do Céu. E o que é que nós devemos fazer? Juntar as nossas mãozinhas e fechar os nossos olhinhos. Vamos lá começar? Papai do Céu, eu te agradeço por mais uma semana maravilhosa. Obrigada, Papai do Céu, por abençoar a minha casa, a minha família, os meus amiguinhos, A minha escola, as minhas tias e todas as pessoas que eu amo. Em nome de Jesus, amém! A melhor oração é amar, a melhor oração é amar. Quem não ama, não sabe o que é, reza. A melhor oração é amar. Olá, Jardim 2, como vai? Legal! Olá, Jardim 2, como vai? Legal! Faremos o possível para sermos bons amigos. Olá, Jardim 2, como vai? Legal! Se você está contente e quer mostrar a toda a gente, se você está contente e diga amém. Amém! Se você está contente e diga amém. Amém! Se você está contente e quer mostrar a toda a gente, se você está contente e diga amém. Amém! Que Deus abençoe o nosso dia e que seja um dia bem legal, legal! O que é que você vai precisar pegar para a nossa aulinha de hoje? O seu livro, lápis, borracha, vai lá pegar e tem uma folhinha na data de hoje, 9 de 11 de 2020. Vai lá pegar todos esses materiais. Enquanto você pega, você dá um pause no vídeo. Depois que você retornar, você aperta o play. Vai lá pegar que a Tia está aqui esperando por você. E aí, você pegou o seu livrinho? Então, você vai abrir na página 30. Aqui nessa página, nós temos uma brincadeira. Você só vai fazer se conseguir fazer aí na sua casa. Olha só como ela é. O nome da brincadeira é Vovó, eu machuquei meu dedo na pedra. Como é essa brincadeira? Sentados no chão, em roda, os alunos cantarão a música diversas vezes. Qualquer música, vocês vão cantar diversas vezes. Acrescentando movimentos aos poucos. Inicialmente, apenas batendo uma pedra na outra. Depois, uma na outra. E as duas no chão. Depois, uma na outra. As duas no chão. E passando uma das pedras para o colega ao lado. Mantendo a outra na mão. Se você tiver aí na sua casa algum priminho, algum vizinho, algum amiguinho. Aí, você tenta fazer. Se não tiver, não tem problema. A gente só vai responder as questões. O Beto chegou à escola ansioso para contar aos amigos tudo o que havia aprendido sobre o continente africano. Mas, antes, que tal mais uma brincadeira vinda lá da África? Descobri com essa brincadeira que a cooperação transforma tudo em alegria. A brincadeira é aquela que a tia acabou de explicar. Quantos alunos brincam e cantaram? Aí, se você brincar, você vai dizer quantos coleguinhas brincaram e cantaram. Cada aluno tinha duas pedras para a brincadeira. Quantas pedras havia ao todo? Desenhe para descobrir e escreva sua conclusão. Em que momento você achou a brincadeira mais difícil? Ritmo acelerado ou ritmo lento? Como nós não estamos na escola e, se caso na sua casa não tiver um priminho, um amiguinho, nós podemos responder a atividade olhando para as crianças que estão em cima aqui na imagem. Quantos alunos brincam e cantam? Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco. Tem cinco alunos. Aí, você bota aqui o resultado. Os cinco. Cada aluno tinha duas pedras para a brincadeira. Quantas pedras havia ao todo? Tem cinco crianças e cada uma tinha dois. Vamos contar? Dois, quatro, seis, oito, dez. Dez pedras. Aí, você coloca aqui o resultado, tá certo? Se não tiver nenhum amiguinho na sua casa ou priminho, aí, a gente vai responder desse jeito que a tia Camila acabou de explicar. Terminando a página 30, aí, nós vamos virar para a página 31. Olha só. Como aprendemos muitas coisas desde que voltamos das férias, a professora Adriana disse que está bastante orgulhosa de nós. Ficamos muito felizes. Sem a interferência do professor, você fez alguns desenhos e escreveu as palavras que correspondem a eles? Como realizou uma atividade com muito capricho? Com certeza, seu professor também ficou orgulhoso de você. Aqui nesse espaço, você vai desenhar o que você aprendeu durante esse tempo no nosso módulo, tá bom? Ou vai desenhar ou vai escrever. Então, capricho. Terminando o módulo, nós vamos para a próxima tarefinha. E vamos lá para a nossa próxima tarefinha. Tarefinha da folha. Nove do onze de dois mil e vinte. De olho nos símbolos. Você vai olhar quais são os símbolos que estão escondidos e quais são as sílabas que estão nesses símbolos. Com as sílabas dos símbolos, você vai formar uma palavrinha. Então, faça com bastante atenção. Forme muitas palavras. E terminando, manda a foto lá no nosso grupo para a tia Camila dar uma olhada. E aí, vocês gostaram da tarefinha de hoje? Espero que sim! Então, estamos terminando a nossa aulinha de hoje. Foi muito legal, legal estar juntinhos com vocês. E amanhã, eu espero por todos vocês. Beijos, meus amores. Fiquem com Deus!